Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Tela Mix. Eu sou o Luiz Felício e a partir deste momento vocês estão convidadíssimos a fazer parte deste nosso bate-papo a respeito de colheita maldita. Não do original lá dos anos 80, mas sim do remake que está sendo lançado aí pelos streams da vida nesse exato ano de 2023. E claro, que é inspirado na obra do mestre do terror Stephen King. Eu mesmo tenho que reportar a todos que eu não estava ansioso, mas sim curioso, essa seria a melhor palavra para utilizar, para assisti-lo. Mas será que vale a pena? Será que eu gostei? Será que eu vou recomendar para que vocês assistam? Eu vou dizer daqui a pouquinho, pois antes eu gostaria de fazer um convite muito especial para você que ainda não está inscrito aqui no Tela Mix. Puxa vida, nós estamos aí quase, bem pertinho dos 100 mil inscritos. Eu adoraria ter a sua participação a partir de agora, não só aqui com suas inscrições, mas também participando aqui nos comentários e depois até que assistir o filme, dizendo se concordou ou não com a nossa resenha, certo? Enfim, nós sempre gostamos de prolongar o bate-papo a partir de então. Mas vamos ao que interessa, a falar a respeito de Children of the Corn, esse que é o título original, de Colheita Maldita, a nova adaptação. Tudo começa a rolar, meus caros, com o assassinato de alguns moradores em uma pequena cidade do Nebraska, que é provocada por um garoto de aproximadamente 14, 15 anos, que sai ali do Melharal meio atordoado. A única testemunha deste terrível massacre é Eden, uma garotinha até que bonitinha, simpática, de aproximadamente 12 anos de idade, que, consequentemente, é a única sobrevivente da cena do crime. Paralelamente a isso, a comunidade que vive unicamente pelo plantio e a colheita do milho, se vê à frente de uma depressão financeira e recebem a proposta do governo para queimarem as plantações, que, em troca, lhe dará um projeto bem lucrativo em troca. Aprovado pelos adultos que tocam o negócio ali, o que eles não esperavam é que os mais jovens, sobretudo os que habitam um orfanato, e que são liderados pela Eden, aquela mesma garotinha de 12 anos que eu acabei de dizer, vão entrar em conflito com os responsáveis, não só para evitarem o fim do plantio, mas para defender um ser que vive nas profundezas das plantações, e que quer sangue e chacina contra aqueles que ameaçam o milho. Assim, também, nós iremos acompanhar a trajetória de Paul, uma outra adolescente de 17 anos, filha do principal fazendeiro local, que irá tentar impedir Eden e sua ganguezinha deste autêntico massacre contra os adultos. De antemão, eu já gostaria de dizer que eu sou muito mais o primeiro filme. e que algumas obras cinematográficas, quando elas são de fato bem feitas, não existe a necessidade de você fazer um remake. Ok? Assim, nós vamos citar aqui A Morte Pega Carona, Poltergeist, Empty View, e tantos outros filmes, estão querendo até fazer o remake do Exorcista agora, que deixa lá, tá? Não precisa mexer, é aquilo, tá? A gente vai assistir do mesmo jeito. Aqui, o que acontece é o seguinte, claro que eles mudam um pouco o enredo da história, sobretudo o protagonismo, que lá naquele primeiro filme era daquele garotinho bem sinistro, né? Da década de 80, da década de 90, e passam aqui para uma menininha, para uma garotinha, bem dócil, até pelas suas feições, mas que vai se transformando ao enredo todo. Mas, o que é legal, eu acredito, num bom filme de terror, é aquela coisa de você deixar o mistério, tá? O mistério está ali, ele não precisa ser exatamente desenhado, explícito, o que nós estamos querendo mostrar neste filme de terror. Aqui não, eles querem fazer uma coisa bem mastigada, e dar o protagonismo, na verdade, como já, no spoiler, vocês já devem ter visto no trailer, um monstro que existe no milharal, ok? Lá nos outros filmes, existe uma maldição no milharal, e você fica procurando, de fato, de onde pode estar saindo, e esse negócio é invisível, cara. Aí mexe com a tua imaginação. Aqui não, aqui é aquela coisa, é meio o bicho papão que mora no milharal, ok? E acaba mexendo com a cabeça das crianças, assim como lá no filme, no primeiro filme, não neste remake, ok? E a tentativa de você enquadrar a Bo, como sendo uma espécie de heroína, para querer se confrontar ali com esses garotos, acaba o filme, na minha opinião, apelando muito mais para um tocante de ação do que um terror. E eu, por exemplo, tenho até aqui na minha prateleira, vocês devem ter percebido, eu já vou fazer até um vídeo sobre isso, sou mega fã de Stephen King, tenho quase todos os livros dele, sobretudo os que foram lançados aqui no Brasil até agora, e eu posso dizer, acredito que de cadeira, o que é legal do Stephen King é aquela pulga atrás da orelha que você fica, é aquela deixa que é colocada, será que naquele corredor escuro ali na frente, de fato tem alguma coisa? E se tiver? E se não tiver? E se foi só fruto da imaginação? Pô, mas se tiver também deve ser algo bem cabreiro. E o Stephen King tem essa levada, ele deixa esse ponto de interrogação macabro na sua cabeça, e aqui não. No filme eles já dão tudo mastigadinho, e acaba entretendo, não diria, mas acaba chamando o espectador para assisti-lo, muito mais do tocante da tarimba Stephen King, do nome de Stephen King que está por trás, e o sucesso que fez o primeiro filme que acabou se tornando cult através do tempo. Quanto mais, eu tenho que dizer que vai servir só para preencher plataformas de streaming, que não dá medo em absolutamente ninguém. você vai ver aqui, é um monstro do Salgadinho Fandangos andando para lá e para cá, e uma motivação muito óbvia colocada desde o começo do filme, ok? Quanto mais, meus caros, reforço o convite para quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva desde já. E é claro, caso você já estiver inscrito, participe aqui nos comentários e deixe sugestão para os nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até breve.